O After Effects e o Vegas Pro são praticamente iguais. Não acredita? Então um pouco de história. No fim dos anos 80, a era da edição não-linear digital começava com a chegada de softwares como Media Composer e Lightworks, que passaram a ser um padrão na indústria do cinema e da TV. Em 1993, a Adobe lança o Adobe After Effects, para complementar ali a demanda de pós-produção de vídeo de maneira rápida e fácil. Então 10 anos se passaram e no ano de 2003, muitas desenvolvedoras se prepararam para lançar os seus próprios programas de edição para PCs de mesa. Programas como Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut e claro, o Sony Vegas. O Premiere já é da Adobe, então ele deixa para o After Effects toda a parte de motion e composição de vídeo. E pensando nisso, os concorrentes se armaram para ser uma opção que tivesse todas as ferramentas de edição de vídeo e de composição no mesmo software. Resumindo, o Vegas Pro é um software de edição de vídeo com ferramentas inspiradas no After Effects. E essas ferramentas estão aí até hoje. Coisas como objeto nulo, comp em 3D, motion blur, compatibilidade com o Photoshop, o que você precisar para um VFX ou um motion bem feito, tem tudo isso no Vegas e muito mais. Então agora vem comigo conferir todas as semelhanças entre After Effects e Vegas Pro. Composição de mídia baseada em camadas hierárquicas A composição de mídia do After é baseada em layers, ou seja, tudo que está em cima fica na frente e o que vem abaixo fica para trás. Parece super comum hoje em dia, mas os softwares de composição são tradicionalmente baseados em nodes. Nodes que carregam informações de mídia e efeitos que são linkados uns nos outros em uma ordem lógica para dar o resultado que vemos na tela. Tudo isso era bem confuso e o After Effects foi o primeiro software a trazer layers e hierárquicas para esse tipo de trabalho. O que é igualzinho ao Vegas e que já apresenta uma outra semelhança com After, que é a seguinte, liberdade para inverter a ordem das tracks quando quiser. No After você faz as suas composições fazerem sentido ajustando a ordem das layers. E o Vegas trouxe isso para edição de vídeo, deixando você ajustar a ordem das tracks de vídeo e áudio como você quiser. O que agiliza muito. Quantas vezes já não aconteceu de mudar todos os eventos de uma track para outra no Premiere e você acabar comendo outros eventos por acidente e bagunçando toda uma edição que já estava pronta. Modos de mesclagem iguais Você pode mesclar as mídias entre as tracks com os modos de mesclagem, assim como no After. Edge, Screen, Overlay, todas as mesclagens estão presentes e no Vegas você habilita elas através do Compositing Mode. Já faz alguns anos que o Premiere adicionou essa função de mesclagem, mas o Vegas sempre teve. Alpha e Luma Matte No After você pode fazer o Alpha e o Luma Matte, que é ocupar os pixels da imagem de cima com os pixels da imagem de baixo, tendo como referência o canal Alpha ou de luminância do arquivo. É perfeito para fazer texturas em textos ou mascarar os vídeos. E o Vegas também faz isso, através do modo de mesclagem Multiply Mask e Cut. Você acaba por ter os mesmos efeitos. E tem até um video effects nativo do Vegas que transforma o seu evento em uma máscara para o vídeo de baixo. Ele tá aqui como Mask Generator. Adjustment Layer O After tem camadas de ajuste que carregam efeitos que são aplicados nas layers que vem abaixo. E o Vegas também tem. Precomp e Nesting As precomps que o After faz para você poder fazer efeitos procedurais e ter controle de toda a sua composição, o Vegas também faz. Você pode importar projeto dentro de projeto para poder organizar a sua composição. Com textos no After, você precisa précompor eles para criar cópias que respondam ao original. No Vegas você pode usar o Nesting para fazer isso, mas as mídias já tem uma opção nativa para realizar o mesmo processo. Você pode criar uma cópia que responda ao original ou uma cópia independente. Motion Blur O After Effects e o Vegas Pro tem Motion Blur. No After você aciona isso aqui. E no Vegas é Ctrl Shift B e insere o Video Super Sampling. Tem ali o Motion Blur, mas essa opção não fica legal, então me ignora. A diferença é que no After você tem que ir marcando quais as layers que você quer que tenha o Motion Blur. E no Vegas você desmarca as tracks que você não quer Motion Blur. Aqui no Bypass Motion Blur. E você tem um envelope que te permite controlar a intensidade do rastro que vão ter os movimentos do seu vídeo, podendo animar essa intensidade o quanto você quiser. Objeto Nulo O After tem objetos nulos, os quais servem para você linkar outras layers e movimentar, escalar e rotacionar tudo de uma vez em grupos organizados. O Vegas também faz isso através do Parent Track. Você linka uma track na outra e pode linkar várias em uma única track, que será a mestre de todas as outras, podendo assim, através do Parent Motion, movimentar, escalar e rotacionar todas no mesmo grupo. 3D Comb O After tem um ambiente 3D com eixos X, Y e Z, o qual você pode habilitar para fazer composições em 3D, linkando objetos nulos ou criando câmeras para orbitar a sua composição. E o Vegas também tem isso através da mesma função que a gente acabou de ver, que é o Parent Track, porém com um modo de composição em 3D Source Alpha. Você pode habilitar essa composição em várias tracks e linká-las numa track mestra com um modo de composição igualmente em 3D Source Alpha. E através do Parent Motion você pode ajustar e orbitar a sua composição em 3D. Motion Tracking Esse o After sempre teve, mas no Vegas só chegou depois da versão 18. E agora, da mesma maneira que o After traqueia os movimentos através do Motion Tracking, o Vegas também faz, clicando com o botão direito no seu evento e vai em Motion Tracking. Você escolhe a região, muda essa opção para Location e ele vai traquear a região, e você pode aplicar esse movimento em qualquer evento que estiver sincronizado naquele ponto. Importando PSDs A maior maravilha do After é que ele abre os arquivos de Photoshop e já distribui todas as layers na mesma composição. E ambos se tratando de softwares da Adobe, é claro que eles já iam ter essa integração bem simples. Mas saiba que mesmo sendo da concorrência, o Vegas aceita sim arquivos de Photoshop e até reconhece as layers dele. Importando um PSD para sua timeline no Vegas Pro, você vai encontrar as layers no seu evento como Streams. Claro que grupos, estilos de camada e filtros não vão ser reconhecidos. Mas se você rasterizar as camadas ou converter elas para um objeto inteligente, ela passa a ser uma layer padrão, e aí ela vai ser reconhecida e aparecer bonitinho lá no Vegas. E lembrando, os modos de mesclagem do Photoshop não são reconhecidos, mas você pode habilitar eles de novo direto aqui no Vegas. Shapes e Textos O After é muito procurado pelas animações de formas e textos que são possíveis de se fazer nele. Mas tudo só faz sentido graças à estrutura de composição que o software tem, de poder mesclar efeitos e organizar tudo até fazer sentido. E essa estrutura o Vegas também tem. No Vegas você pode fazer formas mascarando o Solid Colors, que você encontra no Media Generators. E para os textos você tem três opções de geradores de textos aqui no Vegas. Você habilita essas opções vindo aqui em Options, Preferences, Deprecated Features. E habilitando essas duas você vai ficar com o Text, o Legacy Text e o ProType Titler. Esse último amplia muito as possibilidades de formatação e animação dos seus textos. E se você contar com os video effects para compor tudo, vai gerar motions incríveis. Fractal Noise Um coringa do After Effects desde que ele foi lançado é o Fractal Noise. Usado muito desde sempre para realizar inúmeros efeitos. E adivinha quem estava lá quando o então Sony Vegas foi lançado? Ele mesmo. E aqui no Vegas você encontra esse cara aqui em Media Generator como Noise Texture. E ele quebra um galho para fazer um monte de coisas legais para a sua composição. FX Layer Source Eu já falei aqui de modos de mesclagem e acabamos de ver o Fractal Noise. E no After tem muitos efeitos que utilizam os modos de mesclagem e o Fractal Noise juntos para gerar outros efeitos. Efeitos de calor Efeitos de glitch Distorção de imagem E esses efeitos são gerados usando outras layers como um tipo de filtro. E aqui no Vegas isso também é possível. Aqui no modo de composição tem uma opção que fica sobrando aqui em cima que é a Custom. Nela você pode colocar modos de composição que vão usar o que tiver nessa track como informação de entrada para alterar o que vier abaixo. Então os mesmos efeitos de calor, de glitch e distorção de imagem podem ser reproduzidos aqui no Vegas através dessas opções. Agora a gente vai aqui para uma área que o After tem nativamente e o Vegas pode ter através de extensões que podem ser instaladas. Vamos lá. Speed Graph A versão CS do After trouxe o gráfico de velocidade que ajudou muito para dar suavidade nas interpolações entre keyframes. As animações ficaram mais orgânicas e realistas. E o Vegas tinha apenas os modos de suavidade padrão entre os keyframes. Mas a partir da versão 14 ele recebeu alguns Speed Graphs nos efeitos e transições. O que melhorou muito. Mas se você quiser aplicar gráficos de velocidade em qualquer interpolação de keyframes do Vegas, você pode instalar o Vegas Flow. Painéis de Speed Graphs para o Vegas que você pode instalar em qualquer Vegas que você tiver e é gratuito. Basta posicionar a CTI, selecionar o evento, escolher a curva de velocidade, selecionar quais os keyframes que você quer suavizar e aplicar. Painéis de scripts O After tem suporte para diversos painéis de scripts externos, como o Motion Bro e o FX Console do Video Copilot, que automatizam e agilizam tarefas complexas ou adicionam atalhos e facilidades para você navegar pelo programa. E o Vegas também possui painéis assim, como o Vegas Sour, o Tools for Vegas e muitos outros. Plugins externos poderosos E os mesmos plugins poderosíssimos que a indústria usa, como o Red Giant, Boris FX, Safiri, estão disponíveis também para o Vegas Pro. E podem ser usados e aplicados na mesma linha de raciocínio do After. Porque como vimos até aqui, os dois são bem parecidos. E para descobrir o quanto mais você e seu Vegas Pro podem alcançar, é só você se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter, arroba editeiro. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você achou das semelhanças entre esses dois softwares. Aqui foi o Lucas Monteiro e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho